Fora aquela manutenção total que desmonta a bike inteira, tem também a manutenção individual de alguns componentes e assim pode sair caro. Mas sabia que com a ferramenta certa e custando pouco, você mesmo pode fazer? Alguns ciclistas querem fazer a manutenção da bike em casa, não só para economizar, mas para aprender. Eles gostam tanto de bike que encaram o desafio e alguns aprendem tanto que acabam fazendo a manutenção na bike dos amigos. A nossa playlist de manutenções tem todos esses vídeos. Eu aconselho que vocês assistam algumas vezes antes de fazer o serviço. Mas na dúvida, deixe o celular ali do lado para dar uma consultada. Os links das ferramentas que eu vou usar estão na descrição desse vídeo. Quando a gente procura uma oficina para fazer a manutenção de um componente específico, pode sair mais caro. E muitos deles precisam de ferramentas especiais. Mas dá para comprar essas ferramentas. Olha só essas chaves fininhas para fazer o ajuste e a regulagem de cubos. Se você comprar as chaves 13, 15 e 17, dá para fazer manutenção na maioria dos cubos. Se você usar uma chave inglesa para movimentar a porca externa, melhor ainda. Porque essas chaves finas são para aquela porca que fica embaixo da porca externa. Que tem encaixes com espaço bem pequeno e só serve esse tipo de chave. Para garantir, antes, tire a medida das porcas dos cubos da sua bike para comprar a ferramenta certa. Agora eu vou falar das várias chaves para os diferentes movimentos centrais. A manutenção do movimento central é muito importante, principalmente se for aquele mais básico. Que a gente fala que é o central três peças. Ele tem duas tampas e o eixo de ponta quadrada. Nesses modelos mais simples, é bem fácil de entrar água e sujeira. Então tem que fazer manutenção com mais frequência. E claro, para chegar no central, você vai ter que primeiro sacar a pé de vela. Vai precisar de um sacador mais ou menos como esse. Que tem inclusive a ponta fina para o eixo ponta quadrada. E essa mais larga para se encaixar melhor no Octalink e no Isis. Para desmontar um central simples como esse primeiro, você tem que tirar o anel externo do lado esquerdo da bike usando uma ferramenta gancho. Em seguida, você vai notar que a tampa tem um encaixe retangular baixo. E do outro lado, um encaixe retangular com os cantos redondos. Para isso, daria para usar uma chave inglesa. Mas como o perfil é muito baixo, fica escapando o tempo inteiro e vai estragando. Vai esgarçando a peça, vai meio que espanando. Então, essa chave é perfeita para isso. Tem todos os encaixes com muita precisão. O central cartucho é o mais utilizado atualmente. Tem muitas marcas, muitos modelos. Ele é bem resistente. É selado. Então, não entra água nem pó. É de baixa manutenção. E dá até para trocar os rolamentos se for preciso. Mas, se você não tirar de vez em quando essa peça do quadro, pode ficar muito difícil fazer isso. Porque a roda traseira joga muita água e lama nesse corte aqui de aperto do cilinho. E a água acaba caindo em cima do central. Vai enferrujando e fica soldado no quadro, né? Fica muito difícil tirar. Por isso, é importante montar essa peça usando bastante graxa. O soquete para tirar o movimento central cartucho é esse aqui. E dá para usar aqui uma chave de 24 milímetros, uma chave inglesa ou uma chave catraca com ou sem o cabo fixo. Outro central que dá pouca manutenção é esse daqui. O BSA para aquelas pé-de-velas com eixo tubular integrado. Só que cada marca, cada modelo pode ter um encaixe diferente. Então, tem que observar isso na hora de comprar. Ver exatamente o modelo que você tem na bike. Assim como o Cartucho Square, o BSA também dá pouca manutenção, não entra água nem sujeira. E dá até para lavar e trocar a graxa tirando com muito cuidado essa tampa plástica. Assim você consegue estender um pouco a vida útil da peça. E a chave para tirar esse componente é um soquete grande ou uma chave aberta que tenha todos esses entalhes. A maioria dos centrais BSA tem como encaixe o padrão Shimano Holotec 2, 44-16, 44 milímetros de diâmetro com 16 entalhes. Mas a quantidade de entalhes e o diâmetro pode variar de marca para marca. Sram, FSA, Session, cada um tem a sua medida. Então, repare bem o que você tem, tire a medida do diâmetro, conte quantos entalhes tem para comprar certo. Na lista das manutenções, os pedais sempre ficam por último. O pessoal esquece ou não quer mexer porque é meio complicado. Mas é importante manter esse componente limpo, lubrificado, para ele durar bastante tempo. Principalmente se for um pedal clipe, que é bem caro. Alguns usam ferramentas simples, uma porca aqui. Mas outros, como alguns da Shimano, tem um encaixe aqui com entalhes específicos. Aquela ferramenta para central BSA tipo Holotec que eu mostrei agora há pouco, tem também um encaixe para fazer manutenção no pedal. São duas ferramentas em uma. Mas dá para comprar a ferramenta individual só para pedal. Tem com e sem cabo. Essa azul é em alumínio, anodizada, super bonita. E você vai precisar de uma chave fixa de 24mm ou uma chave inglesa para movimentar. A outra já vem com cabo, fica mais ou menos como essa daqui. Quando você for fazer essas manutenções, lembre sempre de usar a graxa específica para cada componente. Áreas que sofrem maior pressão, como pedais, central, cubos, podem usar uma graxa mais pastosa, uma graxa um pouco mais pesada. E o freehub, o rapidifier, cabos e conduítes, uma graxa fina para não ter nenhum tipo de atrito e deslizar melhor. Não esqueça de conferir os links que eu deixei aqui na descrição para todas essas ferramentas. Escolhe lá, compra as que você precisar. Eu aposto que vocês vão se divertir na manutenção e a bike vai durar mais. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!